Lá vem vem o furacão, não vem emoção, vem corrida e avião, não vem sensação Velhos castelos, velhos do elo do céu São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras Os seus amigos se enfrentam, mas amigos se aconcentam, tudo isso acontece em bandas São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras Por isso a cara paga só Os caçadores de aventuras Os caçadores de aventuras Os caçadores de aventuras